Oi amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês vídeo aí de como eu fiz o shampoo bomba para o crescimento capilar, para o nosso projeto de crescimento capilar então eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Então espero muito que vocês gostem se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo de receitinha caseira, receitinha para crescimento vídeo aí sobre cabelo, já deixa um like, se inscreva no canal pra você que ainda não é inscrita e também compartilha esse vídeo aí com aquela sua amiga que está querendo fazer o seu cabelo crescer que está querendo entrar nesse nosso projeto aí de cabelão, compartilha e agora sem mais, vem comigo Bom, vocês vão precisar de um shampoo, um shampoo qualquer aí da preferência de vocês pode ser qualquer shampoo e também o hibisco, eu fiz o shampoo de hibisco e um óleo vegetal eu, né, recomendo o óleo de rícino, que é o óleo aí que é mais indicado para crescimento capilar como eu fiz? Eu tirei um pouquinho do shampoo, se não ficar muito cheio, não vai caber o hibisco e fui colocando, né, um punhado aí do hibisco, coloquei um punhado aí bem generoso, tá? e uma colher do óleo de rícino, coloquei, né, juntei tudo aí, dá aquela chacoalhada até misturar todos os ingredientes, tá bom? e você vai deixar descansar, tá? Vai deixar essa misturinha aí, essa receitinha descansar no mínimo aí uns 3 dias então, gente, ficou assim, ó, tá vendo? ficou bem roxão mesmo, tá? ele tá bem vitaminado então toda vez que você for usar, né, você dá uma chacoalhada nele né, pra ele poder tá aí ativando, né, todas as vitaminas, tá? O hibisco, né, ele é maravilhoso ele ajuda aí, né, no combate à quebra no combate à queda ele deixa os cabelos mais alinhados ele ajuda na redução do frizz ele fortalece, ele doa brilho tem alta concentração de vitamina C auxilia no crescimento né, por ter muita vitamina C ele ajuda aí também na produção do colágeno que deixa os fios mais fortes da raiz às pontas ele é rico em vitamina A, C, ferro e vários aminoácidos aí também o hibisco é maravilhoso, né, pro nosso cabelo ajuda muito aí, né, pra tá aí fortalecendo né, ajudando aí no crescimento, né fora que vai hidratar, vai dar brilho tá? E o óleo de rícino, né, gente, né nosso queridinho aí, né, todo mundo já conhece também é maravilhoso aí para o crescimento, tá? o óleo de rícino, né, é opcional, tá? o óleo vegetal, você coloca se você quiser pode colocar óleo de rícino, você pode colocar outro óleo também e eu indico, né, o óleo de rícino porque, né, ele vai ajudar e também auxiliar no crescimento o hibisco, né, o hibisco como o anis estrelado também, né, que eu fiz o óleo você encontra, né, em casa de produtos naturais gente, é bem baratinho, né, o hibisco acho que foi um e pouco, né, um pouco é empunhado, bem bom assim, tá? porque ele é levinho, né, então algumas graminhas dá bastante esse foi, né, o shampoo bomba que eu escolhi fazer, tá bom, para o nosso projeto de crescimento capilar, como eu falei para vocês, né você pode estar usando qualquer shampoo eu escolhi um shampoo hidratante, né, como meu cabelo já é seco então eu tenho medo, né, de usar um shampoo transparente e ressecar meu cabelo então esse daqui é o seda, mel e óleos, né mas você pode escolher qualquer shampoo um shampoo da sua preferência, que dá super certo e eu pretendo usar uma vez por semana, tá? Assim como o óleo como eu mostrei para vocês aí também vou ver se eu deixo linkado aqui para vocês o vídeo do óleo de anis estrelado, né, que eu fiz no óleo crescimento, eu pretendo usar uma vez por semana, tá? Tanto o shampoo como o óleo, então esse foi o vídeo tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado né, então comenta aí se você já fez esse shampoo, se você pretende fazer comenta aí que eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês, então é isso então, um super beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau